Como vai, Belé? Como vai, Dacuca? Instalaram o telefone em casa. Ah, é? Que número é? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Puxa, que coincidência igualzinho o meu. Que bom. Hoje eu tô tão feliz. Por quê? Porque instalaram o seu telefone? Não, porque eu fui ao dentista pra arrancar três dentes. Ué, isso te dá felicidade? Claro, o dentista não foi. Ah, eu tinha três dentes de ouro. Arrancou? Não. Eu venho com a boca aberta e me roubaram. Ah, escuta, você sabe que o meu dentista é bom? Olha, olha só o viaduto que ele pôs pra mim. Ah, isso que não é viaduto, isso é ponte. Ponte nada, não passa água embaixo. Você sabe qual é a maior boca do mundo? Não, qual é? A boca da noite. Você sabe qual é o dente que limpa o dente? Não, não sei não. É o dente frício. Olha, pra falar em dente, você não quer comprar um dente de elefante? Quero, abre a boca pra eu escolher. Tchau, Lelé. Tchau, da coca.